O vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, esquecem, pode esquecer, esquece o ídolo aqui, pode esquecer, se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira, vocês estão de brinca Guarani. Pode esquecer, hein? Pode esquecer, hein? Pelo amor de Deus, nem se comunicar com alguma pessoa, aí você fala, pô, por que ele tá nervoso aí do Guarani? O que é que o Guarani tá fazendo de tão ruim pra ele falar que não, pelo amor de Deus, não vou, não quero que o Guarani faça isso, né? É por causa disso aqui, ó, dá só uma olhada. O Guarani vai, fez um evento pra poder arrecadar alimento, água, produtos de higiene pro Rio Grande do Sul, e quem vai tá lá vai tá o Tarcísmo e o Bolsonaro, bicho. E aí o cara simplesmente tá dando um piti por causa disso, bicho, não tem cabimento, cara. Crack Neto, o crack tá onde? Ídolo de quem, meu amigo? Ídolo de quem? Foi o que eu disse, crack de lugar nenhum, ídolo de ninguém, é isso. Podia tá continuando jogar bola, pô, tranquilo, não tem problema. É impressionante, impressionante. Crack pra mim é Ronaldo, crack pra mim é o Ronaldinho, crack pra mim é o... O que que saiu aqui? Ô, bicho, essa mídia não tem condição. Nicolas ataca crack Neto por causa de evento com Bolsonaro. Ô, bicho. Eu não ataquei, eu só disse o que que eu acho. Eu falei que ele, né, crack de lugar nenhum, ídolo de ninguém. Isso aí eu acho, na minha opinião. Não ataquei ele, acho que eu só, enfim, falei a verdade. Gente, desculpa eu passar aqui e poder ter que falar desse cara, mas o crack de lugar nenhum, ídolo de ninguém, simplesmente tá dando piti, porque o evento que o Guarani vai fazer tem a presença do Bolsonaro. E esse evento nada mais é do que pra poder arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. O cara que disse, um cara que não podemos ficar politizando tudo, precisamos ser democráticos, mais amor, menos ódio contra esse pessoal da intolerância, simplesmente tá querendo impedir o evento, falar que não contem mais comigo, blá, 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 porque o Bolsonaro está indo lá pra algo bom, que é pra arrecadar comida, arrecadar alimentos para o Rio Grande do Sul. Esse é o cara que fala em democracia. Pra mim, Craco é Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. O futebol não é nada o que acontece no Sul, não é nada pras pessoas que estão perdendo a vida, mais de 90 pessoas, e vai ter muito mais, infelizmente, a hora que a água baixar, e também a reconstrução do Estado todo. E mais, né, meu irmão, olha o que o governo tá mandando de dinheiro lá, quem que mandou tanto dinheiro assim? Independentemente se é PT ou não, né, olha o que o Lula tá fazendo em relação a isso, aí vocês podem dar pau em mim, do jeito que vocês quiserem, aí na internet. Nas redes sociais, pode dar pau. Olha o que ele tá fazendo aí, olha o que os ministros estão fazendo. Mas o que fizeram? Vamos lá, quanto que fizeram em relação às enchentes, o governo do Eduardo aí? Do ano passado, quanto que vestiu? Nem o real. Nem o real. Então, meu irmão, é isso que vocês têm que pensar. Nesse momento, não é partido. Nesse momento, não é nada. As pessoas estão sendo assaltadas. As pessoas estão sendo roubadas. As pessoas perderam tudo e ainda estão perdendo para ladrão, vagabundo, safado. Foram vocês aí de Brasília, irmão. Que ganham uma fortuna aí de comida, de ajuda de combustível. Tira deles e dá pro povo. Aí vocês... Aí de gravata, pô. Dinheiro de apartamento, auxílio de moradia. Auxílio terno. Auxílio de terno. Vamos pro inferno, vocês tudo. Dez assessores. Então aí o povo, que é o time do povo, que é o time seu, Lula, presidente. E que eu sou Lula. Eu deixo bem claro. Tá tudo certo. Quem não é, tá tudo bem. Mano...